E aí pessoal, opa, pessoal hoje seis, né, gente, seguinte, é, hoje, né, pessoal, 18 minutos, eu concordo aqui, pessoal com um vídeo, né, que eu vou ter que banhar, porque eu vou ter que procurar ele hoje, tá, eu vou fazer o seguinte, termina o vídeo, pessoal, eu vou botar efeito e vou mandar ele banhar, tá, pode deixar o efeito carregar, tá, que eu vou fazer o seguinte, eu vou, eu vou ficar preparada, eu vou mandar a Isabela ficar de olho e editar ele pra mim, tá, quando ele terminar de banhar, quando ele terminar de banhar, ele vai editar o vídeo, ele vai escrever no YouTube, tá, mas eu vou deixar ele banhar primeiro, eu não acredito que ele demora, tá, que o vídeo é muito longo e vai demorar, tá, eu vou deixar ele banhar primeiro, tá, pessoal, conçado, tá, pessoal, então, gente, é aniversário, você não quer nem ver, nunca existe, bota esse radial do carro do capeta, pessoal, gente, vamos fazer as coxinhas, né, realizar o tempo das coxinhas, vocês vão ver aqui, né, as meninas, né, tem aqui da, da, do grupo 2, né, que é a Mayra, né, tem a Bruna, Bruna Batalhadora, Sofia e a Vitória, né, e tem a Lidiane, então, gente, vamos lá, pessoal, a Lidiane, isso aqui, né, a Lidiane, essa tá de hoje, né, tá com dor no olho, ah, tá, porque ela é, aquela dor bem feita, que tem no olho, uhum, ah, sei, tem, então, ela lava muito só, ela tem que passar curi, acho que tem que passar curi, é leitice, que tá, que tá vindo, eu sei, e, ó, que eu achei bem feita, eu fiz ontem, mano, nossa, fez ontem, né, que bom, né, que você fez, nossa, você tá vendo que eu fiz a coxinha, né, sim, nossa, eu nunca fiz a coxinha, hum, macia por dentro, lá pro frango, bem macio, né, mamê, mas tá bem melado o frango, bem meladinho, parece aquele meladura, mas tá uma delícia, tá uma delícia, parece aqueles cruzeiros, bem torradinho, bem crocante, nossa, que legal, pessoal, pode ser o maior aqui, tá, você não sabe, tá, se você arrumar aqui, eu vou dar pra cada um, tá, eu vou chamar o nome de cada um aqui pra poder pegar, tá, e vocês darem paletir, se ela quiser, tá, se ela quiser, dá pra ela, tá, hum, delícia, então se a, se a Letícia quiser, dá pra ela, tá, se ela gosta, vou chamar pelo nome de cada um aqui pra pegar as coxinhas, é, Isabela Coreana Alves, oi, tudo bem, oi, gente, oi, piscinho, tá feliz, pode pegar seu coxinho, pega três, hum, hum, como bem, se isso tá bom, hum, uma delícia, eu não quis me meter, mano, eu fiz ontem, né, que eu cumpri esse duíche com ela lá, hum, tá uma delícia, hum, obrigado, viu, de nada, é uma delícia, eu fiz coxinha, ela fez, você fez? Eu fiz, ah, tá, eu pensei que ela não tinha fazido, mano, mas tá muito boa, coxinha, pode ter as coxinhas da Havaioque, hum, ué, preste as nossas coisas, tá, como se eu for lá, lá, no seu, no seu curso, você precisa pra não esquecer nada, tá, hum, se eu não preste as nossas coisas, você esqueceu, tem que prestar uma atenção, tá, hum, hum, acho que você procura a porta lá, vem com a professora, se ela guarda pra você, hum, nossa, mano, que, tá mó delícia, é Giovana, coreana, Alves, ela aí, vai, fica dois, três, pode ficar três, é, pode ficar três, hum, delícia, tá uma delícia, né, tá uma delícia, eu gostei, hum, Já desceu, tá doente? Ah, tá com dor de olho, dor de visão Não sei, tá com dor de visão Tá uma delícia Ai, que bom Obrigado, tá? Que nota Vitória coreana Liseira Peixe, né? Sim Ah, sei, deixa eu ver, eu tenho o dedo desfiado Por mim o dedo Ó Se o dedo desfiado, eu vou ficar com dor de visão Porque eu tenho o dedo desfiado, meu dedo desfampi, ó Uma delícia Tá uma delícia Meu dedo furtado de uma vez Faz um dedo de bicho Delícia Tá uma delícia Gostei, viu? Gostei Sofia coreana Cataly Cataly Três, tá? Três Pode pegar três Experimenta aí Experimenta aí, você Ah, tá, sei Tá delícia Tá bom de sal, menina É, tá bom de sal É, tá bom de sal Eu gostei Uhum E tem muitos já que tu fez, ó Eu comecei a fazer Cinco horas e meia Terminei oito e meia Ah, tá É muito, né? Muita coisa É, vou pra já Nem faz coisa Essas coxinhas Nem receita, né? Eu quero fazer um pudim Ah, que bom, né? Que bom, né? É um bocinho, um bolo Que pudim Eu sei Obrigada, virou Agora, Bruna Batalhadora Coreana Guarda pra Letícia Vou guardar pra ela Pode deixar Deixa um carne Também tá fazendo carne É a mãe do Juan Que tá fazendo Ah E o Juan contou Por mais tarde Sim Eu quero estragar, mano Porra A Letícia Uhum E aquelas coxinhas boas Assim, mas mentadas É, é verdade Mas tá bom, vídeo de coxinha E tá bom de sal Obrigado, viu? De nada Helena Coreana Hum, que delícia Tá bom de sal Tá, tá uma delícia Eu gostei Hum O frango O frango tá aqui Delicioso O frango tá bem gelado É assim É um sabor Eu gosto de coxinha gelada Mas ele tem Eu sei E coxinha é bom também Eu gosto de coxinha gelada É, que bom, né? Tá gelada com o frango Vai ser uma delícia Laura Laura coreana Nossa, meu olho começou assim a fechar Droga Eu vou ficar nessa filó Que seu olho fecha Se é uma Ficar com o olho fechando Vou dar sono mortal Hum Tá uma delícia Uhum E tá bom de sal Tá bom de sal É, tá bom de sal Eu gostei da coxinha Oi, gente Oi, gente Gente, eu vou levar meu olho Eu acho que vou estar fechando Toda hora, tá? Tá bom Que coisa, mano Vem, tô voltando É Carinha Depois é tu Delícia Uhum Já tá bom de coxinha Eu vou dar pro burrico Dar três pra ele Pro burrico Vou dar pra ele Liberce Não tem nem o pote, né, gente Eu vou resolver isso quando chegar Então deixa Quando o cheiro te resolve Uhum Tá uma delícia Muito privado, viu? Tinha, muito privado Uma delícia Ah, agora a cantora A cantora, a cantora Mayra Mayra coreana Tá na canta da hora Isso aqui Deixa eu botar uma Canta também É Tá bom de sal Tá bom de sal Tá bom, tá bom de sal Uma delícia, viu? Gostoso Você cozinhou muito bem Obrigada São as minhas cozinheiras Tá bem geladinho É Que tem Ela é boa demais Gelada Quando eu comi uma coxinha Ela tava bem geladinha Bem murchinha Mas não era isso Mas não era delicioso A coxinha gelada Não é que fui pro meu No curso lá Coreano Eu deixei a coxinha Murchada o tempo inteirinho Até ficar gelada Eu comi ela assim Que que tem Ela é gelada com a coxinha Pra ficar bem Ela fica bem murcha E que vai se endurecer É bom E que vai ficar Essa gordura que engorda Eu não gosto não Eu não gosto muito não Porque ela faz engordar E eu vou comer mais É pão de queixo Obrigado, viu? De nada Você Que fez a coxinha Experimentar Gente Gente A gente tá gelada Porque é só carne Eu gosto da coxinha Tá muito boa Nossa, tá boa Tá boa É uma delícia Não tem como reclamar O sal É, quando foi às 8h50 eu botei pra enfiar E quando foi 9h40 9h40 Elas foram prontas Não sei, né? É 9h40, elas foram tudo prontas Quero mais umas 100 coxinhas 100 Mas é que tem 100 coxinhas É 100 coxinhas pra poder fazer É É Que mais? É Giovana Coreana Souza Olha, tem que ficar assim Tá uma delícia Nossa, que coisa boa Tá uma delícia É, tá uma delícia Nossa É É Tem que ficar boa Tá uma delícia É, tá uma delícia Tá uma delícia Nossa É, é, é É, é 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 Eu vou deixar um pouquinho pra outra Eu vou deixar um pouquinho pra outra É É Tá uma delícia 100 né? Uhum. Coxinha boa. É das boas né? Das boas mesmo. Uhum. Nossa, que a sala não despertou. Nossa, velho. Eu acordei 9h, 2h. Mas a sala não despertou, mas a sala não despertou. Isso aqui deu problema no celular. Pessoal, brincando só, todo mundo conhece coxinha. Nós fiz 100 coxinhas só fez, tá pessoal? Eu fiz 100 né? Mas vai dar pra todo mundo comer amanhã, amanhã, antes de amanhã né? Gente, é bom né? Então a gente vai cobrir aqui pra guardar né? Todo mundo vai comer coxinha, mas se fosse nossa enfeição, pessoal. É só tomar um café né? Então tá. É só tomar um cafezinho lá né? Então gente, 3 minutos, eu vou botar o efeito aqui e o rosto seu rosto vai banhar. Ele vai banhar. Colocar o efeito, ele vai banhar. E depois que a gente tira o vídeo. Tá? Que é bom que demora. Esse aplicativo demora demais, só pra colocar efeito. E bom que ele vai banhar né? Bom que ele banhe, se ajeita né pessoal? E vou mandar alguma lá, achar a pastinha dele, esquecendo no curso né? Passar uma atenção nas coxinha dele né? Pra não esquecer nadinha. E sempre coloca dentro da pasta dele. Não coloca... É... É muito... É fora da pasta. É fora da pasta grande né? Tem que colocar tudo dentro, porque senão eu vou ter um risco de sumir né? E sumiu a pastinha dele né? Mandar ele colocar dentro da pastinha, pra não sumir de novo. Tá pessoal? Que é bom deixar muito espalhar, porque ele esquece mim. Pessoal. Então tá. Pessoal é o seguinte. Meu namorado, ele esqueceu a pasta dele lá do ônibus dele. Lá do ônibus né? Quando ele foi de ônibus né? Mas agora ele dirige. Agora ele teve ele casa pra dirigir. Ele esqueceu a pasta dele lá do ônibus. Com a coisa boa que vem. Né? Então tá. Então gente. É fácil. Ele perdeu a pasta dele. Porque esqueceu. Né? Desde o banco. Então gente. É... Lixo né? Tchau. Fácil né? Um pouquinho né? Tá uma delícia. Tá uma delícia. Tá uma delícia. Hum. O ônibus gostou. É. Você acabou. É o meu carro. Graças a Deus o meu carro. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sou graças a Deus o meu carro né? Uhum. É. Pagos. É. Tava. Trinta e seis. Quarenta e cem reais. Pra poder arrumar. Ele é baratinho né? É muito caro assim não. Ele não fica muito tensa assim não. Ah. Sei. É. Mas já aprendeu do rito safado já. Já aprendeu. Mas já aprendeu. Aprendei nem. O rabo também. Não falou nadinha da cadeia. Ele foi. Acho que botou na cadeia. Que eu acho que na próxima reunião. Ele deve falar do bandido. Né? Depois deu na cadeia. Porque eu acho que ela foi da namorada do Juan. Mas. É. Vai falar um pouco do bandido. Que foi na cadeia. Sim. Aprendeu o bandido. Né? É. Depois é o Win. Depois é o Puff. Enfim. Eu sei. É amanhã né? Sim. Hum. Ai vai ficar pausado o nosso programa. Por muitos dias assim. O cara do Burk. Eu desamigo. Eu da Chuk. Vai ficar pausado aí. Por causa do seu empírio. Ela é só. Outra semana. Outra semana que vem. Outra semana que vem. Eu sei. Uhum. Que agora vai ter o seu empírio. É assim. É amanhã né? Aquele que você faz. Vila nova. Vila nova. É amanhã. Tá perigo de camisa de torcedor. Porque você fica com a camisa. E a gente acredita. Sei. É. Que agora eles tem pra fazer violência. Eu sei. Eu sei. É. Mas falta as pessoas. Que a gente tá no camisa. Eles fazem uma confusão. Fazer crime. Bata na gente. É. Mandar matar a gente. Mente Maria. É. Todo dia. Eu podia acima do mesmo. A mesma coisa com esses torcedores. Eu acho que ia falar. Eu não sei quem ia falar de torcedor. É. Eu não sei. Eu acho que ia falar de torcedor. Eu acho que ia falar da é. Sei. Ele vai ficar pau. Sei. Eu acho que ia falar de torcedor. Esses miseráveis. Não presta. Não sei. É. Não presta pra nada. Eu só falava de torcedor. Que ele fica batendo aqui. Eles ficam batendo nas pessoas. É. Eles ficam batendo nas pessoas. Eu acho que ia falar disso. Uhum. Banha, tá? Não é pra superar o efeito, é colocar banha pra ser policar livre. Porque você acordou até mais tarde. É. Fácil, né? Uhum. Fácil. Não acredito que sei lá, tá muito quédito. Uhum. Nossa, velho, o Edwin chorou. Por que não conhece? Que nem esse problema que se fala da puta. Eu tentando cangote aí. Tá fazendo essas meias direitos de que é chutar as coisas dos outros. Uhum. Vou lhe de bichinho mais focado com cá. Eu não sei por que ele não quer mexer no celular. Porque ele queria ajudar, ele quer um cara feia. Não, ele gosta de cá. Vou lhe dar mais focado com cá. Não, ele vai de bichinho mais focado com cá. Vou lhe dar pra você. Porque ele pensa que o celular dá muito no nitidão. Dá até, a gente dá muita dor de cabeça, tem muita dor de visão. Não, ele tá foquíssimo, né, porque vem usar muita visão e não gosta, sei lá, e aí fica assim, o cara sente teste, vai me ver assim, ele começa a mudar a cara já, né, e ele tá de bichinho, ele tá certo, ele tá certo, ele não gosta, sei lá, ele gosta de carro, né, que é muito inteligente, é muito inteligente ele, é muito inteligente o meu de bichinho, é igual o meu, é, muito inteligente mesmo, é muito inteligente, então tá, é, pessoal, é, o Rua vai banhar, Rua banha, tá, se inscreva no vídeo, Saint, deixa o like se inscreva-se lá demais, tá, eu vou dar as colchinhas para o outro servinho, já se não sabe, sou eu de ser desequirinho, tá, pra outra apagar a mistura e praadt tr понять que tão tudo dóce, tá, pra sontar, tá, caleni pra outras lá, tá, pessoal, pra vigilant e pra gente tá loads que tá lá, tá, as colchinhas, tem o próximo, assim, coxinha, até você barica todo mundo, tá Obrigado.